Agora é oficial rapaz, o Leonardo rompeu com o Eduardo Costa O Eduardo Costa acabou respondendo também em relação a saída dele do escritório Tá, eu vou explicar tudo aqui pra vocês, roda a vinheta Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo A outra é bonito, bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do braço Bom galera, vai deixando o like aí rapaz, se você gosta dessa dupla do cabaré Aê, Leonardo e Eduardo Costa, infelizmente agora foi confirmado, né? Deu ruim, infelizmente essa parceria chegou ao fim Eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu Se inscreve no canal também rapaz, vamos bater aí 700 mil inscritos Cê sabe que aqui no canal a gente fala tudo sobre o mercado sertanejo Bastidores, curiosidades, polêmicas, fofocas Aqui não tem esse negócio de mimimi, ai cês falam de pof... Segue a gente lá também no Instagram, tem muita coisa massa O meu do TV, meu sertanejo, viu? Não dá, Juliana, ó, semana que vem vai ter muito vídeo massa de curiosidade Amanhã também, então cê sabe que aqui é vídeos diários Ontem a gente não conseguiu soltar vídeo, porém hoje Vídeozão massa pra vocês Bom turma, já não é de hoje, né? Que vem pingando notícias sobre um desafeto entre Leonardo e Eduardo Costa Porém tudo isso não passava de boatos, não é verdade? Falam que o Leonardo não aturava as polêmicas com o Eduardo Costa E pra quem não sabe, o Leonardo, ele administra E é dono, né? Proprietário aí com outros sócios do escritório Talismã E administra outras carreiras também, além do Leonardo e também do Eduardo Costa Lembrando que o Eduardo Costa, no começo deste ano A gravadora que ele estava, que no caso era a Sony Music Acabou rompendo com o Eduardo Costa Por conta de diversas polêmicas Segundo notícias que saiu na mídia Hoje o Eduardo Costa, ele está na Warner RPM Que é uma grande agregadora, distribuidora digital do Brasil Inclusive este canal é da Warner RPM Todo mundo sabe que o Eduardo Costa sempre foi muito polêmico Você assistiu aí a live cabaré do Eduardo Costa junto com o Leonardo Você viu que o Eduardo Costa, ele é pra frente mesmo É o jeito do Eduardo Costa E eu gosto desse jeito do Eduardo Costa De caras que não tem papas na língua O artista hoje vem embalado a vácuo Não tem opinião, não sabe o que que acontece Não sabe nem que dia é hoje tem artista aí, né? Só entra no palco, canta e é isso aí Por isso que eu gosto daqueles artistas raízes mesmo Tem muitos hoje que tem opinião Que não fica ali em cima do muro Igual aqueles jogadores raízes, lembra? O Vampeta, o Paulo Nunes, o Edilson Capetinha Eles que davam opinião mesmo Hoje em dia os jogadores de futebol também É tudo embalado a vácuo, ninguém tem opinião Todo mundo é em cima do muro Por isso que eu gosto muito do Eduardo Costa Fora o talento do Eduardo Costa, não é verdade? E hoje foi confirmado pelo site Metrópolis Que o Eduardo Costa acabou os laços aí Com o Leonardo Eu vou mostrar pra vocês aqui a notícia Leonardo e Eduardo Costa rompeu os laços empresariais Após cansar do colega sertanejo E o tirou da Talisman Empresa de Leonardo Que gerenciava a carreira de Eduardo Costa Chegou ao fim aí a parceria de Eduardo Costa com o Talisman Após o Metrópolis confirmar a saída do Eduardo Costa Eles foram atrás Eu digo Metrópolis, no caso O Léo Dias que confirmou esta informação Ele foi atrás do Eduardo Costa E ele acabou soltando outra notícia Como essa daqui Após romper com Leonardo, Eduardo Costa alfineta Escritório sem utilidade Eu vou ler aqui o pronunciamento aí do Eduardo Costa Como o Léo Dias fez aqui Ele fez o papel jornalístico E foi atrás da versão de Eduardo Costa Que claro, negou qualquer briga entre os dois Afinal, quem teria coragem de brigar com o Leonardo Segundo o Léo Dias E aí o Eduardo Costa se pronunciou Sobre o que aconteceu aí A saída dele da Talisman Leonardo é como um irmão pra mim Sou padrinho do filho dele Somos uma família O que aconteceu é que com a pandemia Não está mais havendo venda de shows Eu mantive minha assessoria de imprensa E minha assessoria de rádio Que é muito importante o artista ter A assessoria de imprensa e de rádio, né turma? Pelo tamanho também do Eduardo Costa, né? Porque são de extrema importância, ele falou Mas o escritório no momento não está tendo utilidade Porque não podemos vender shows Leonardo segue com a Talisman Porque é dele e eu quando tudo normalizar Eu vou abrir o meu escritório Só isso Colocou aí o Eduardo Costa Ainda ele falou, né? Ele ressaltou que nunca brigou com o Leonardo Não existe uma separação O que existe é uma parceria nossa que durou E vai durar muitos anos Porque não temos nenhum problema Nunca nem existiu discussão Somos pessoas de bem Não temos interesse em prejudicar E nem fazer maldade com ninguém Não devem colocar a índole da gente em jogo Temos caráter Nessa parceria aí do Eduardo Costa com a Talisman Durou 13 anos Como eu disse, eu acredito que sim O Leonardo deve ficar chateado com algumas polêmicas Com o Eduardo Costa Porque o Eduardo Costa acaba levando também O nome do escritório Nas polêmicas, assim, né? Todo mundo vai procurar qual escritório é do Eduardo Costa E confere que o escritório é da Talisman Porém, acredito que o Leonardo não é seja brigado Tretado com o Eduardo Costa Como diz aí o Metrópolis E outros sites que apontam essas notícias Agora vamos ver se o Eduardo Costa vai seguir Sozinho, sem nenhum escritório Ou vai entrar em outros escritórios Tem muitos escritórios grandes e bons No mercado sertanejo Workshow Balada Music do Gustavo Áudio Mix Live Tem muitos escritórios bacanas aí Tem a MA também, da Nayara Azevedo Tem muitos escritórios bacanas aí Pro Eduardo Costa entrar Ou ele tem, eu acredito que ele tem potencial O suficiente De administrar a sua própria carreira Na notícia, continua, né? O clima entre os dois já não estavam bem há tempos Eles já tinham cortado laços de amizade Após sucessivos escândalos e polêmicas causadas Por Eduardo Costa Nas redes sociais Leonardo cansou dos comentários considerados por internautas Machistas Homofóbicos E de política Proferidos pelo até então Colega de trabalho nas redes sociais E tinha restringido a relação A ser estritamente profissional Se você não sabe Eduardo Costa e Leonardo Juntaram e fizeram um grandioso projeto Que é o projeto Cabaré Que no caso virou até cachaça, rapaz Eles fizeram, se não me engano Duas gravações do projeto Tinha uma possível gravação Realização de uma nova gravação Desse projeto Cabaré Mas pelo jeito agora não vai acontecer, né? Espero que eles voltem a se falar aí O Leonardo e o Eduardo Costa Porque são grandes nomes da música sertaneja Da história da música sertaneja, né? Aqui saiu o comunicado oficial da Talismã Que eu vou colocar aí na tela pra vocês E a notícia continua, né? Não teve jeito A coisa desandou de vez E Leonardo preferiu Que Eduardo Costa Saísse de vez De sua empresa A Talismã No feriado do dia do trabalhador O Leonardo e o Eduardo Costa Se uniram para uma live Cabaré em casa Mas durante a apresentação Eduardo deixou o Leonardo Inúmeras vezes constrangido Porém, a gota d'água Foi o comentário que ele fez Aqui, essa notícia Que inclusive foi feita pelo Léo Dias Uma cutucada no Eduardo Costa E meio que manipulando O que ele falou Colocou aqui, ó Transaria pensando no filho da Taeme Neste momento foi possível perceber A reação de constrangimento de Leonardo E agora, dois meses depois O fim definitivo dos laços Entre os dois Ambas as assessorias confirmaram O fim da parceria E vão mandar o comunicado oficial Dos cantores No caso, em relação a esta fala Do Eduardo Costa Que transaria pensando no filho da Taeme Não foi nisso Nesse contexto Que ele quis dizer Como eu já expliquei para vocês Aqui no canal Em relação a essa polêmica Se você não viu A gente fez um vídeo completo Só sobre isso Vou colocar no card aqui Para vocês assistirem O contexto é o seguinte As pessoas mais antigas Inclusive meus avós As pessoas mais antigas Sempre tinham aqueles Aqueles dizeres prontos Quando você for fazer Querer fazer um filho Você pensa em uma criança bonita Que o seu filho vai nascer bonito Aqueles dizeres antigos Que deve ter alguma palavra Que eu não lembro A palavra certa Que o pessoal utiliza Mas é mais ou menos isso Você quando for Querer fazer um filho Pensa em uma criança bonita Que o seu filho vai nascer bonito Então o Eduardo Costa Quis dizer Dessa forma Mas do jeito que ele quis Do jeito que ele passou Para as pessoas Ele meio que se enrolou E muita gente Levou por esse lado Que ele ia fazer sexo Pensando no filho da Taeme Nada a ver É porque o filho da Taeme É bonito E o Eduardo Costa Quis fazer esta associação É legal a gente dizer isso É igual minha mãe falou No tempo da minha bisavó O pessoal já usava esses dizeres Igual falam Tem outros dizeres também Nessas épocas Que eu acho muito interessante Hoje em dia o pessoal Não usa mais Mas isso daí foi um dizer Que o Eduardo Costa Passou na live O Eduardo Costa Em relação a isso Ele acabou também Mesmo com a sua humildade Pedindo desculpas Mesmo não sendo É isso que as pessoas Acabaram entendendo Então é isso turma Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe o dedo no like Amanhã a gente volta Com um vídeo novo E ó Tamo junto Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos Tchau Tchau